Olha nós, olha nós Olha nós aqui de novo, cantando pro nosso Deus, alegrando o nosso povo Espalharam por aí, que nós já tinha morrido, que caipira que nem nós não era reconhecido Que a moda agora é outra, que nosso sol não decola pra vergonha do diabo Olha nós aqui agora, olha nós, olha nós, olha nós aqui de novo Cantando pro nosso Deus, alegrando o nosso povo Olha nós, olha nós, olha nós aqui de novo Cantando pro nosso Deus, alegrando o nosso povo Essa vida que nós leva é uma vida sossegada Não temos muita riqueza, mas também não falta nada Pode falar mal da gente, que a gente não liga não Vai um beijinho no ombro pros invejosos que cantam Olha nós, olha nós, olha nós aqui de novo Cantando pro nosso Deus, alegrando o nosso povo Olha nós, olha nós, olha nós aqui de novo Cantando pro nosso Deus, alegrando o nosso povo Essa vida que nós leva é uma vida sossegada Não temos muita riqueza, mas também não falta nada Pode falar mal da gente, que a gente não liga não Vai um beijinho no ombro pros invejosos que cantam Olha nós, olha nós, olha nós aqui de novo Cantando pro nosso Deus, alegrando o nosso povo Olha nós, olha nós, olha nós aqui de novo Cantando pro nosso Deus, alegrando o nosso povo Olha nós, olha nós, olha nós aqui de novo, cantando pro nosso Deus, alegrando o nosso povo. Olha nós, olha nós, olha nós aqui de novo, cantando pro nosso Deus, alegrando o nosso povo. Você está vivendo num mundo de fantasia Dentro deste mundo eu também vivi um dia Vivia na balada querendo curtição Tentando preencher o vazio do meu coração Você só tá pensando em se satisfazer No som desse arrocha, Deus mandou eu te dizer Venha logo para a igreja, assim diz o Senhor Venha logo para a igreja, assim diz o Senhor Venha logo para a igreja, assim diz o Senhor Venha logo para a igreja, assim diz o Senhor Você está vivendo num mundo de fantasia Dentro deste mundo eu também vivi um dia Vivia na balada querendo curtição Tentando preencher o vazio do meu coração Você só tá pensando em se satisfazer No som desse arrocha, Deus mandou eu te dizer Venha logo para a igreja, assim diz o Senhor Venha logo para a igreja, assim diz o Senhor Venha logo para a igreja, assim diz o Senhor Venha logo para a igreja, assim diz o Senhor Venha logo para a igreja, assim diz o Senhor Venha logo para a igreja, assim diz o Senhor Venha logo para a igreja, assim diz o Senhor Vou me lançar no altar Vou provocar o meu milagre Vou fazer o que for preciso Vou sair do comodismo Pra viver o meu milagre Vou me lançar no altar Como a Nassi lançou Com a alma angustiada Ela partiu pro tudo ou nada Diante do Senhor Se eu precisar gritar eu grito Como o Bartimeu Se eu precisar subir na árvore Como fez aquele Tô decidido e vou viver As maravilhas do meu Deus Vou viver na minha vida As bênçãos que ele prometeu Se eu precisar gritar eu grito Como o Bartimeu Se eu precisar subir na árvore Como fez aquele Tô decidido e vou viver As maravilhas do meu Deus Vou viver na minha vida As bênçãos que ele prometeu Vou me lançar no altar Como a Nassi lançou Com a alma angustiada Ela partiu pro tudo ou nada Diante do Senhor Se eu precisar gritar eu grito Como o Bartimeu Se eu precisar subir na árvore Como fez aquele Tô decidido e vou viver As maravilhas do meu Deus Vou viver na minha vida As bênçãos que ele prometeu Se eu precisar gritar eu grito Como o Bartimeu Se eu precisar subir na árvore Como fez aquele Tô decidido e vou viver As maravilhas do meu Deus Vou viver na minha vida As bênçãos que ele prometeu As bênçãos que ele prometeu Quem veio hoje aqui Pra receber poder Joga a mãozinha pra cima Joga aí que eu quero ver Quem veio hoje aqui Pra receber poder Joga a mãozinha pra cima Joga aí que eu quero ver Se você adorar você vai gostar Receber glória a fogo e poder Se você adorar você vai receber Glória a fogo e poder Pra adorar a Deus Hoje aqui tá liberado O proibido aqui É você ficar calado Pra adorar a Deus Hoje aqui tá liberado O proibido aqui É você ficar calado Quem veio hoje aqui Pra receber poder Joga a mãozinha pra cima Joga aí que eu quero ver Quem veio hoje aqui Pra receber poder Joga a mãozinha pra cima Joga aí que eu quero ver Se você adorar você vai receber Glória a fogo e poder Se você adorar você vai receber Glória a fogo e poder Solte sua voz e cante Demonstrando alegria Esqueça os problemas Que amanhã é outro dia Solte sua voz e cante Demonstrando alegria Esqueça os problemas Mas que amanhã é outro dia Quem veio hoje aqui Pra receber poder Joga a mãozinha pra cima Joga aí que eu quero ver Quem veio hoje aqui Pra receber poder Joga a mãozinha pra cima Joga aí que eu quero ver Se você adorar você vai receber Glória a fogo e poder Se você adorar você vai receber Glória a fogo e poder Quem veio hoje aqui Pra receber poder Pra receber poder Joga a mãozinha pra cima Joga aí que eu quero ver Quem veio hoje aqui Pra receber poder Joga a mãozinha pra cima Joga aí que eu quero ver Se você adorar você vai receber Glória a fogo e poder Se você adorar você vai receber Glória a fogo e poder Eu não vou mais ficar chorando por aí Todo desesperado achando que é o fim Eu descobri que Deus me ama pra valer Se Deus está comigo então chora por quê? Ah como foi bom Jesus te conhecer Trouxe paz, trouxe alegria para o meu viver É muito bom amar e também ser amado E do pecado agora eu não sou mais escravo E do pecado agora eu não sou mais escravo Eu não vou mais ficar chorando por aí Todo desesperado achando que é o fim Eu descobri que Deus me ama pra valer Se Deus está comigo então chora por quê? Eu não vou mais ficar chorando por aí Todo desesperado achando que é o fim Eu descobri que Deus me ama pra valer Se Deus está comigo então chora por quê? Ah como foi bom Jesus te conhecer Trouxe paz, trouxe alegria para o meu viver É muito bom amar e também ser amado E do pecado agora eu não sou mais escravo Ah como foi bom Jesus te conhecer Trouxe paz, trouxe alegria para o meu viver É muito bom amar e também ser amado E do pecado agora eu não sou mais escravo Eu não vou mais ficar chorando por aí Todo desesperado achando que é o fim Eu descobri que Deus me ama pra valer Se Deus está comigo então chora por quê? Eu não vou mais ficar chorando por aí Todo desesperado achando que é o fim Eu descobri que Deus me ama pra valer Se Deus está comigo então chora por quê? Eu não vou mais ficar chorando por aí Todo desesperado achando que é o fim Eu descobri que Deus me ama pra valer Se Deus está comigo então chora por quê? Se Deus está comigo então chora por quê? Eu já decidi se a luta vier Se a prova chegar não vou desistir Eu vou prosseguir Já sei como é O inimigo vem com suas ciladas pra roubar minha fé Aprendi com Deus Se a luta é grande, muito maior vai ser a vitória Guerreiro valente nunca desiste de uma batalha Acredita em Deus, sabe que o seu Deus ele nunca falha Eu vou tomar posse, eu vou tomar posse do que é meu Eu vou tomar posse porque eu sei sou filho de Deus Da minha saúde Eu vou tomar posse Da prosperidade Eu vou tomar posse Do meu carro novo Eu vou tomar posse Minha casa própria Eu vou tomar posse Do melhor de Deus Aqui nessa terra Eu vou tomar posse Eu vou tomar posse Eu vou tomar posse Do que é meu Eu vou tomar posse De tudo que Deus me prometeu Eu vou tomar posse Eu vou tomar posse Do que é meu Eu vou tomar posse Porque eu sei sou filho de Deus Aprendi com Deus Se a luta é grande, muito maior vai ser a vitória Guerreiro valente nunca desiste de uma batalha Acredita em Deus Acredita em Deus, sabe que o seu Deus ele nunca falha Eu vou tomar posse Eu vou tomar posse Eu vou tomar posse do que é meu Eu vou tomar posse De tudo que Deus me prometeu Eu vou tomar posse Eu vou tomar posse Do que é meu Eu vou tomar posse Porque eu sei sou filho de Deus Da minha saúde Eu vou tomar posse Eu vou tomar posse Da prosperidade Eu vou tomar posse Do meu carro novo Eu vou tomar posse Minha casa própria Eu vou tomar posse Do melhor de Deus Aqui nessa terra Eu vou tomar posse Eu vou tomar posse Eu vou tomar posse Do que é meu Eu vou tomar posse De tudo que Deus me prometeu Eu vou tomar posse Eu vou tomar posse Do que é meu Eu vou tomar posse Porque eu sei sou filho de Deus O mar da vida está tentando De submergir As circunstâncias estão dizendo Não vai conseguir Estão dizendo por aí Que você perdeu Que não vai dar certo Que a sua história acaba aqui Que você morreu No meio do deserto Mas quem falou que já perdeu Não conhece seu Deus E antes de você nascer Pra você vencer Deus te escolhe Levante sua voz e cante Muito confiante Mostrando alegria O choro dura uma noite Mas a alegria Vem no romper do dia Vai, vai, vai Mostra pro inimigo Como é que se faz Mostra pro inimigo Que teu Deus é mais Que ele é forte É poderoso E vai te dar vitória Vai, vai, vai Mostra pro inimigo Como é que se faz Mostra pro inimigo Que teu Deus é mais Que ele é forte É poderoso E vai te dar vitória Mas quem falou que já perdeu Não conhece seu Deus Que antes de você nascer Pra você vencer Deus te escolheu Levante sua voz e cante Muito confiante Mostrando alegria O choro dura uma noite Mas a alegria Vem no romper do dia Vai, vai, vai Mostra pro inimigo Como é que se faz Mostra pro inimigo Que teu Deus é mais Que ele é forte É poderoso E vai te dar vitória Vai, vai Vai, vai Mostra pro inimigo Como é que se faz Mostra pro inimigo Que teu Deus é mais Que ele é forte É poderoso E vai te dar vitória Quero abrir meu coração Falar tudo o que eu sinto Quero Deus ser mais fiel Mas eu não consigo Não consigo controlar A minha emoção Estou perdendo o controle A minha mente De amor Sou uma criança Sem saber Do meu futuro Só sei, Senhor, em suas mãos Estou seguro Quero confessar a ti Deus, minhas fraquezas Pedir sua misericórdia Pedir sua misericórdia Embora eu não mereça Fui tentando Fui tentando acertar Mas eu sou Sou tão pequeno Tão carente De amor Sou uma criança Sem saber Do meu futuro Só sei, Senhor, em suas mãos Estou seguro Estou seguro Só sei, Senhor, em suas mãos Estou seguro Quem te vê Sorrindo assim Não sabe o quanto Que você chora Nas madrugadas Falando com Deus Suplica e chora Pede a Deus Uma explicação Pra sua situação Pede o socorro Alguém que lhe estende a mão Se sente perdido No mar de desilusão A bênção que Deus Te prometeu Parece longe de chegar Não desiste, irmão Continua a caminhar Que essa tempestade Logo, logo vai passar Vai passar Vai passar E a sua bênção Vai chegar Quando chega o dia O reino A nós chamar O pobre Aleijado Que foi abandonado Na terra de Lodebar Siga em frente Acredita em seu chamado Tudo que você perdeu Por Deus vai ser restaurado O Senhor está contigo E perante seus inimigos Você vai ser exaltado A bênção que Deus Te prometeu Parece longe de chegar Não desiste, irmão Continua a caminhar Que essa tempestade Logo, logo vai passar Vai passar E a sua bênção Vai chegar Quando chega o dia O reino A nós chamar O pobre Aleijado Que foi abandonado Na terra de Lodebar Siga em frente Acredita em seu chamado Tudo que você perdeu Por Deus vai ser restaurado O Senhor está contigo E perante seus inimigos Você vai ser exaltado Vai passar E a sua bênção Vai chegar Quando chega o dia O reino A nós chamar O pobre Aleijado Que foi abandonado Na terra de Lodebar Siga em frente Acredita em seu chamado Tudo que você perdeu Por Deus vai ser restaurado O Senhor está contigo E perante seus inimigos Você vai ser exaltado E perante seus inimigos Meu Deus, a coisa tá feia, já posso ver nisso o que vai dar Tão distorcendo a palavra, cada vez mais pior vai ficar Onde havia santidade, hoje o pecado ficou lugar Nada mais é proibido, já não precisa nem mesmo orar Meu Deus, a coisa tá feia, o mundo perdido está Mas Jesus pagou o preço pra sua igreja no céu morar O homem perdeu o rumo, está andando na contramão E por amor ao dinheiro, muitos mudaram a pregação O amor tá diminuindo e crescendo ódio no coração É guerra pra todo lado, tá sem controle a situação Meu Deus, a coisa tá feia, o mundo perdido está Mas Jesus pagou o preço pra sua igreja no céu morar Na mídia a gente vê coisas que apavoram a população Homem beijando outro homem, dizem que isso é inovação Nossas crianças na escola devemos tomar muita atenção Pra acabar com as famílias, estão entrando na educação Meu Deus, a coisa tá feia, o mundo perdido está Mas Jesus pagou o preço pra sua igreja no céu morar A igreja aqui na terra está sofrendo grande pressão Os nossos grandes pastores estão sofrendo retaliação Estão querendo calar nossa liberdade de expressão Mas ninguém pode calar, pois essa igreja no céu morar Meu Deus, a coisa tá feia, o mundo perdido está Mas Jesus pagou o preço pra sua igreja no céu morar Meu Deus, a coisa tá feia, o mundo perdido está Mas Jesus pagou o preço pra sua igreja no céu morar Eu acho que isso foi um risco pra sua igreja no céu morar Eu usei um risco pra sua igreja no céu morar Eu acho que assimfern medidas quem não morar Você realmentehumaniza ex chili-sola morave Eu acho que isso foi um risco pra sua igreja no céu morreu Eu aceito party firme na terra Eu faço um risco pra sua igreja no céu morar Eu acho que isso é um risco pra sua igreja logo